Música Audiência pública debate sobre a iluminação pública do município. Servidores da casa recebem certificado de treinamento do Corpo de Bombeiros. Moradores do bairro Nova Santa Marta reivindicam melhorias na comunidade. Presidente do Legislativo participa de cerimônia de abertura da Semana Farrupilha. Parlamento realiza a sessão externa no CTG Estância do Geral. O Câmara Notícias está começando. Confira agora os destaques da semana no Legislativo Municipal. Olá! Na segunda-feira, dia 11, 20 servidores do Legislativo Municipal se reuniram na sala da Presidência para receber os certificados do curso de Brigadista de Incêndio Nível Intermediário. O evento contou com a presença do Capitão Anderson representando a guarnição do Corpo de Bombeiros de Santa Maria e dos soldados que ministraram o curso, Soldado Reis e Soldado Lima. Além disso, estiveram presentes o presidente do Legislativo, vereador Divago Ribeiro, e o vice-presidente, vereador Manuel Batik, e o secretário de Gestão e Administração da Câmara, Alexandre Paim. A capacitação em Brigadista é parte integrante da constante preocupação da Casa Legislativa Santa Mariense em reforçar as medidas de prevenção e segurança, beneficiando tanto seus funcionários como os frequentadores da instituição. No fim da tarde da última segunda-feira, o Parlamento sediou a audiência pública que debateu o projeto de PPP, Parceria Público-Privada, sobre a iluminação pública. O encontro aconteceu no Plenário Coronel Valença. A audiência foi promovida pelo Executivo Municipal e tratou sobre a PPP, Projeto de Parceria Público-Privada Ilumina Santa Maria, que debate sobre a concessão do Parque de Iluminação do Município nos próximos 24 anos. O vice-prefeito, Rodrigo X, explicou sobre o assunto tratado na audiência. Nós estamos vivenciando um processo que vai tornar a nossa cidade de Santa Maria, o nosso município de Santa Maria, em um outro patamar de infraestrutura de iluminação pública. Esse processo que nós estamos vivenciando vai permitir que nós troquemos todos os quase 28 mil pontos de iluminação pública da nossa cidade por luminárias de LED, com muito mais eficiência, seguindo as normas técnicas pertinentes, trazendo economia, uma vez que esse tipo de tecnologia permite que haja uma redução significativa no consumo de energia, trazendo algo que é intangível em alguma medida, mas a sensação de segurança, e todo esse processo acaba também movimentando a nossa cidade no sentido do seu desenvolvimento econômico também. O presidente do Legislativo, o vereador Divago Ribeiro, participou do encontro e destacou que defende as soluções que a tecnologia proporciona e que torna o sistema de iluminação da cidade mais eficiente e econômico. Sempre defendi e vou continuar defendendo a inovação. Os meios com que a tecnologia nos oferece soluções para as cidades serão cada vez melhores e maiores. Nós estamos recém iniciando um processo. Eu acredito que nesse prazo de 24 anos muitas coisas ainda serão aprimoradas nesse sistema, tornando o sistema eficiente e econômico, com certeza. Uma dúvida que nós temos, conversávamos aqui entre os vereadores, esta relação da economia que o LED vai nos trazer, com a arrecadação que nós temos hoje na taxa da iluminação, em que momento isso então será compensado, e passará a ter, quem sabe até um superávit no sentido do investimento que é feito por meio desta taxa. Na próxima segunda, dia 18 de setembro, o Parlamento realiza audiência pública para debater projeto de lei que irá disponibilizar banheiros químicos em feiras livres que ocorram em ambientes públicos de Santa Maria. O encontro ocorre no plenário Coronel Valença, às 6 horas da tarde da próxima segunda, e terá transmissão da TV Câmara. E depois do intervalo, você vai ver. Presidente do Legislativo participa de cerimônia de abertura da Semana Farroupilha. O Parlamento realiza a sessão externa. Nós já voltamos. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. A eleição não termina com o seu voto. Ela continua sempre. E a gente nunca para. Surgiu alguma dúvida? Viu desinformação? Conta com a Justiça Eleitoral. Estamos em todos os lugares. Pela cidadania. Pela democracia. Por você. Sempre que um aluno vai para a escola, nós do governo federal, estados e municípios, estamos juntos. Estamos juntos dos estudantes investindo em ações de combate à violência. Estamos juntos da família, com programas que reforçam a segurança dos seus filhos. Estamos juntos de quem ensina, melhorando a infraestrutura e o cuidado com o ambiente escolar. É assim, de estudante em estudante, de brasileiro em brasileiro, que juntos levamos mais proteção para todos. Estamos juntos pela paz nas escolas. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Voltamos com o Câmara Notícias. No dia 13 de setembro, o presidente do Legislativo, o vereador Divago Ribeiro, participou da abertura da Semana Farroupilha de Santa Maria. A cerimônia de abertura ocorreu no primeiro acampamento Farroupilha de Santa Maria. Evento organizado pela Prefeitura Municipal, em parceria com a 13ª Região Tradicionalista e o piquete Junção dos Casco. O evento ocorreu no pátio do Hotel Fazenda Pampas, no bairro Camubi, e contou com a participação de representantes de piquetes, CTGs e demais entidades da cidade. A chama crioula foi acesa no dia 19 de agosto no município de Cristal, e chegou a Santa Maria por meio do grupo de cavalgadas Tropeiros do Coração do Rio Grande, e foi distribuída para entidades tradicionalistas do município. O presidente do Legislativo, o vereador Divago Ribeiro, foi um dos representantes da Associação Tradicionalista Poncho Branco, no recebimento da centelha da chama crioula, e após o evento, conduziu a chama até o bairro Campestre. No site da Prefeitura, você pode conferir a programação completa da Semana Farroupilha. O endereço é www.santamaria-rs.gov.br. Lembrando que, em solidariedade às vítimas das chuvas que atingiram o Vale do Taquari, os tradicionais desfiles farroupilhas foram cancelados pelo município. E moradores do bairro Nova Santa Marta participaram da reunião da Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais. Confira agora na reportagem de Matheus Azevedo. A comunidade reivindica a realização de uma reunião pública no bairro, o funcionamento da caixa d'água localizada na Vila Monte Betel, o funcionamento do ginásio poliesportivo da Escola Municipal Adelmo Simas Genro, e a inclusão da Vila Monte Betel no plano diretor do município, entre outras reivindicações. A mais importante para nós é que nós consigamos colocar o Monte Betel no plano diretor, porque nós entendemos que quando está em atividade o plano diretor, nós conseguimos efetivar vários assuntos pendentes que ficaram lá. Só que isso precisa ser muito rapidamente discutido, porque senão nós vamos ficar mais um tempo. E as outras duas reivindicações foi o ginásio, o ginásio que está lá, que está sem uso, e aquela caixa d'água, tem aquela estrutura lá, são dois elefantes brancos, que eles precisam ter uma função social, porque eles estão lá, é recurso público investido lá, que não está servindo para aquela comunidade. O ginásio da Escola Adelmo Simas Genro é isso, e a caixa d'água no Monte Betel. Exatamente, são dois pontos fundamentais. A presidente da comissão destaca a necessidade da regularização fundiária para ver a inclusão da área no plano diretor posteriormente. A gente precisa fazer a regularização, as pessoas precisam compreender isso, para que uma área passe a fazer parte, como uma vila, como um bairro do plano diretor da cidade, ela precisa ser uma área regularizada, hoje ela é uma invasão. Então a gente precisa fazer, a prefeitura precisa dar andamento nessa regularização fundiária, onde vai entrar a questão de saneamento, de água, de esgoto, de luz, da própria infraestrutura, para que ela possa ser considerada, então, um bairro, ou uma vila do bairro Nova Santa Marta. Os moradores também reivindicam melhorias no saneamento básico do bairro, a contratação de mais agentes de saúde, a construção de mais unidades básicas de saúde e a criação de um centro comercial. Como deliberação a esse tema, a comissão definiu atender a demanda da comunidade e realizar uma reunião pública no bairro Santa Marta, com data e horário a serem definidos. A ideia é que nessa reunião, vários secretários e representantes do Poder Executivo que tratam das demandas reivindicadas pela comunidade estejam presentes para que a comissão consiga intermediar uma solução dos problemas colocados na reunião. No mês da Roupilha, o Parlamento realizou sessão externa no CTG Estância do Geral, localizado no bairro Parque Pinheiro Machado. Confira agora como foi a sessão realizada no dia 14 de setembro. O vereador Valdir Oliveira é o proponente dessa sessão externa e explica a importância dessa atividade. Como o nosso regimento prevê que na semana Roupilha nós podemos realizar uma sessão externa em uma entidade tradicionalista e nós no início do ano já protocolamos, porque aqui no CTG Estância do Geral nós não tínhamos tido nenhuma sessão externa ainda, um CTG importante aqui, a comunidade participa muito aqui, é uma entidade que é uma referência juntamente com as demais e entendemos que é importante trazer o parlamento até uma entidade tradicionalista até para fomentar a TV Câmara que é muito assistida, o parlamento vindo até aqui também demonstrando seu apoio, seu incentivo às entidades tradicionalistas que têm tantas dificuldades. Nessa sessão também foi aprovado o projeto que institui e dispõe sobre o polo histórico, cultural, turístico, gastronômico e de lazer da Vila Belga, com sede de incentivos e da outras providências, de autoria do Poder Executivo. O líder do governo explica quais incentivos serão dados ao setor empresarial. A isenção da aprovação de projeto, da taxa de licenciamento de obras e taxa de habits das empresas que aderirem a esses locais Centro-Gari, a isenção do IPTU, a isenção também do ITBI, que é a transferência do imóvel, se algum comerciante comprar o imóvel, ele terá essa isenção também. Baixar a líquida do SES-QM de 4% para 2% para as empresas que aderirem ao Centro-Gari e também a isenção de taxas para obtenção de licença prévia, licença de instalação, licença de operação. Na próxima terça, dia 19 de setembro, a partir das 3 horas da tarde, a sessão volta a ser realizada no Plenário Coronel Valença. E a previsão é de que vários projetos e emendas sejam votados pelos parlamentares. E o Câmara Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando que, em função do feriado, a sede do Parlamento estará fechada no dia 20 de setembro. Encerramos o Câmara Notícias de hoje com imagens da chegada da chama crioula na sede do Parlamento, pelas mãos do presidente da Casa, vereador Divago Ribeiro. Essas imagens foram feitas pelo cinegrafista Leonardo Moretti. Muito obrigado pela sua audiência. TV Câmara, a tela da cidadania. E a tela da cidadania.